Parte da lateral desta oficina veio abaixo por volta das 10h30 da manhã. O desabamento ocorreu em uma rua no centro de Campos Novos, no Meio Oeste. Ao lado do edifício de dois andares, operários realizavam uma escavação para construir outro condomínio. Segundo o dono do estabelecimento, parte do muro de contenção que estava junto à obra começou a desabar no início do dia. No momento da queda, dez funcionários trabalhavam no local. Ninguém ficou ferido. Por medida de segurança, moradores de casas próximas ao edifício foram retirados. O corpo de bombeiros isolou a área, porque há risco de toda a estrutura desabar.